Pô, mano, tá geral de toalha, mano, é só entrar. Tamanho do móvel, pô. We talking about baseball. Não precisava disso. E agora a gente vai ter o privilégio de jogar na quadra do maluco no pedaço. Caiu ou não caiu? Sério? Taylor Swift. Ela é de Filadélfia, né, pai? Pô, eu já fui mascote, já. Nossa. Ai! O homem vai ver o vestiário hoje. Olha o que tá na minha frente. Brasil. Ai, coragem, pai. Coragem. Coragem, coragem. E aí, o Homem. Welcome to Sports Complex. Welcome to Citizens Bank Park. Home of our Philadelphia Phillies. We are the Major League Baseball team here in Philadelphia. I know you guys are very basketball centric, but hopefully we'll have some fun over there here, show you guys a few things around the ballpark. E faça um pouco de exercício com vocês, tá bom? Eu estou bem. É o número 1 aqui, né? É o número 1 aqui, ó. Olha o tamanho desse telão, é o que mais me chamou a atenção, mano. Juro por Deus, mano, eu nunca vi um telão tão gigante. Verdade. Como que deve ser a resolução disso, pai? Todos os jogos acontecem na mesma hora, então vamos dizer que tem um jogo de Sixers, e um jogo de Sixers. Você sabe o que? Nós temos uma grande relação com todas essas outras equipes aqui. Então, às vezes, nós temos que dar uma janela de duas horas entre quando um jogo começa e quando o outro começa. Imagina um tour, tu vir aqui, assistir um jogo de beisebol, já ficar pro jogo do Sixers. E na sequência... Isso deve rolar muito. Deve vender um pacote. Será que vende um pacote? Quanto é o ticket hoje? Ticket hoje? Eu diria que, na média, é cerca de 40 dólares por ticket. Que ano que é isso aqui? 1950. 1950. 8,75. World Series, tá? World Series? É, são as finais. Nossa... Pra assistir um jogo de beisebol de longe, assim, não deve ser ruim. Deve ser melhor até, mano. Você vê o jogo todo. Mas se você prestar atenção, a gente tá longe, mas, mano... Nossa, mano. Não tá tão longe, mano. É uma ótima visão, mano. Mano, é a cidade, velho. Se os caras fizeram um time de bater Tazo, os caras vão estar lá. Filadélfia é Tazos. Aí, ó. Aí, ó. Eu adoro o Hall da Fama. Olha as bolas. As pelotitas. Nossa, mano. Quero pegar na bola. Eu quero pegar na bola. Eu quero ficar por aqui. So, just to give you a little fun fact that these baseballs, there's 16,296 baseballs that are on this level, on the wall. O cara foi grudando. Nossa, aí, ó. Curiosidades. Um time de beisebol joga em torno de 25 jogos por mês. Mas nem o Wesley Safada faz isso de show, pai. Não sei se entendeus por temporada. Cara, os caras jogam muito. E quanto tempo dura uma partida? Um jogo pode ser de 2 horas e 45 minutos até talvez 3,5 horas. Mano. É game NBA, pô. Tipo que aposenta a camisa dos caras. Aham. Dos bravos, olha isso. É a Taylor, pai. Taylor Swift. Taylor Swift. Ela é de Philadelphia, né, pai? Nossa, tem um cara monstro aqui, ó. Esse aqui. Acho que ele não jogou aqui, mas ele é bravo pra história do beisebol. Jack Robinson. Tem um dia que todo mundo joga com a camisa 42. Nossa. Ele foi o primeiro jogador. Primeiro jogador negro da liga. Não, de todas as ligas americanas. De basquete, futebol americano, beisebol, golf e tudo. Boa, não sabia. Que legal, cara. O da NBA foi... Eu só lembro do apelido dele. Switchwater. Ele jogou no New York Knicks. Água doce? É. É porque era o apelido que ele trouxe do Harlem Globetrotters. Ó, depois de 28 anos, o Phillies ganha de novo. Imagina 28 anos de fila. Fila. Tá bom? Fila. 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 Vamos com esse moleque. Oh. Nossa. Temos uma reunião com os jogadores e os jogadores. Oi, cara. Prazer em conhecê-lo. Estou muito desculpado. Eu sou o melhor jogador do béisbol do mundo. Estamos falando de béisbol? Béisbol? Olha, o maior salário desse time aqui pro temporada é 27 milhões. Tá baixo. Tá baixo? Tá baixo. É minha tira. O que vocês fariam pro 27 milhões, gente? 27 milhões, irmão? Eu vou jogar basquete. Basquete é vida, né, mano? Você jogaria o quê? Você jogaria a bola ou você tacaria a bola? Eu acho que eu jogaria, eu rebateria. Rebateria. Eu seria o remissador. Eu seria melhor com um taco. Se tem uma pessoa ou um membro da nossa organização que você quer se lembrar da Philadelphia Phillies, é o nosso mascote, o Philly Fanatic, aqui. Parece o Stux, né, mano? É o Stux. Philly Fanatic. Mano, que irado. Tem um locker roomzinho pra ele, mano. Todo, todo personalizado. Aqui o mascote é levado a sério demais, né? A gente já tá, a gente nem reparou, mas a gente já tá no túnel de que os jogadores entram, mano. Pra jogo. Pô, eu já fui mascote, já, mano. Sério? Do 3x3. Era uma roupa de lobo, mano. Era tipo um lobo, tá ligado? E qual que era a característica do seu? Você uivava? Você uivava? Ele assustava as crianças, velho. Sério. Ele chegava perto das crianças e ela saia... Porque, mano, ele era muito, tipo, assustado. É, era tipo aquele lobo do Castelo Rá-Tim-Bum, tá ligado? O lobo mau. Mas você tinha que ficar marrentão? Não, eu ficava zoando, tá ligado? Aí, às vezes, ele mandava a bola, eu ficava, tipo, driblando os outros, tá ligado? Olha onde a gente tá. Ih, rapaz. Nossa, é terra e areia, hein, seu Air Force branco. O Air Force branco do Mítico. Vai cantar. E o meu também, filho. Eu tô segurando minha calça, porque minha calça, ela vai ficar toda cheia de areia aí. Essa graminha é bem cuidada, tá? É uma graminha diferente, por exemplo, quando a gente tá acostumado a ver no futebol. Que é uma graminha mais fentezinha. Essa aqui é mais altinha, né? É mais altinha, mais fofinha. É mais altinha. 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 Tudo protegidinho, pai. Porque a bola se pegar, deve machucar. Nossa, por isso que é pra baixo, né? O bagulho é aqui, ó. Machucar, parceiro. Vai! Vai! Vamos! Poxa vida! Let's go! Vamos, mano! Vamos, ref! Onde a gente vai agora? Será que a gente vai pegar no paco? Ai, paluco! Nossa, mano! Olha o vestido de dois caras! Guys, as we go into this clubhouse, I have some two guests that I want to introduce you guys to. Of our Phillies alumni. They played for the Phillies. They also coached with the Phillies. I have Mickey Morandini over here. Bravo, bravo. And Milt Thompson. Yeah, Thompson. Oh! How you doing, Caio? I'm Mickey. Hi. Thanks for having us, man. We got some gifts for you guys. Oh, my God! Eu adoro gifts! Oh, thank you so much! Thank you so much, man. Oh, rapaziada! Have you heard of Bryce Harper? No, no. Ah, eles tiraram onda. Bryce Harper? He's our main player. That's him. That's him. Ah, Bryce Harper. Melhor jogador deles, ó. Bonito, hein? Yeah, vamo! Bora, 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 bora! Eu vou meter o boladinho pra gente. Oh, lógico! Ah. Tá pronto, Igor? Caraca! Não, o bichão tá... Apagado. 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 Salinha de aquecimento dos homens, tá? Nossa, família. Deve ser uma salinha não. Deve ser uma estrutura como. Nossa! Olha, mano. Nossa! Que irado. Nós vamos ter vocês um pouco de warm-up. Depois disso, nós vamos te desafiar. Nós vamos pegar esse balão de base, esse T. E você tem que pegar esse balão, e pegar esse balão... Que isso! Ah, que isso! Que isso! Que isso, certo? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Podemos ver vocês fazendo, ou jogando, apenas uma vez? Olha lá, como tem aqui, ó. Soltar o braço. É o Thompson, tá, filho? Vai, Thompson. Vamos lá. Vamos lá. Que foi legal. Aqui no bottom. Ok. Esse aqui, juntos. Aticapos. Vamos lá. Vamos lá. Ok, sim. Vamos lá! Tá bom! Nossa! Não precisava disso, não precisava. Tamo entendendo quem é o melhor aqui dos quatro, o DPC tá mandando. Ah, pelo menos acertei a bola. Respect for me. Pode contratar, pai. Tô treinado. Thank you, bro. My partners. Rapaziada, acabamos de sair do estádio aqui do Philly's Baseball. Foi sensacional, mano. Muito zica. Gostaram? Gostaram de jogar? Amei, mano. Que dia maravilhoso. Que tarde. Amei ver a felicidade do Thompson. Com os ombros já como? Mas doído. Mano, já sei como dar uma tacada. Posso ensinar os outros. Curiosidade, tá? O Thompson, que você viu todo animadão aí, ele tem 65 anos. A importância de você se cuidar, ser um atleta, pai. Se eu fosse você, eu investia nesse esporte, viu? Ele gostou de você. Eu perguntei pra ele, posso fazer um try out aí, mano? Quer tipo uma peneira? Pode. Tá acontecendo aqui. Nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos. E a gente tá onde aqui? Estamos no Lincoln Financial. Os caras travaram. Estádio do Philadelphia Eagles, NFL, família, que tá inclusive de férias, né? Por isso que tá fechado, a gente não conseguiu aquele acessozinho pra vocês aqui. E vai ter joguinho de Copa do Mundo aqui, pai. Vai, vai. Já tem até uns bagulhos de futebol ali. Pra quem não sabe, a próxima Copa é... Canadá, USA, America e Mexico. Mas lembrando, pra vocês verem, né? É tudo um complexo. A gente saiu dali, que dá pra ver. Tá bem grandão nos meus olhos. Aqui tem, ó, ali na esquerda já tem o Osfargo. E aqui, o Lincoln. E ele é gigante, hein? Mano, imagina isso aqui tudo acontecendo. O dia de jogo. Imagina um dia que acontece os três. Será que teve isso já? Deve... Os três é... Os três no mesmo dia é tenso. Um no horário do almoço, um de tarde e um à noite. Aí sim, aí essa ideia teve rolado. Aí haja garganta, hein? Mano, mas porra... Que que a gente explora dali, que a gente viu ali de cantinho, que tem um Tuesday. Mas é de quem? Do Rivaldo Pets. Hoje, daqui a pouco, mais tarde, tem Cavs versus Sixers. Pelo amor de Deus. A gente gosta de mostrar essas coisas pra vocês, mas tá frio, gente. Dá like aí que tá frio, pô. Família, tamo aqui em frente aqui, não aguentamos, já pedimos um. Que é o rival do Pets. Não pega. É o Pets. Dá um tequinho aí pra mim, deixa eu dar uma provadinha. Não, outra é diferente. Isso aqui é bifão, tá ligado? Pedaços de bife maiores. Mostra aqui pra pôr reto, é. Olha isso. Do Pets era desfiadinho e o queijo não tem como, do Pets. E aí? Na moral. Pega essa vista aqui que a gente tá tendo agora comendo um Filet Steak, pô. Ó. Laranjinha. Tá tudo laranjinha. Olha a vistinha pra cidade que a gente tem daqui. Pá, rosinha. Laranjinha. Ah, que isso. Que isso. Rapaziada, já estamos dentro da arena. Chega, bolsa. E detalhe, todo, a barriguinha é cheia, isso é ótimo. Eu gostei demais, tá? É o rival, mas eu amei. Muito feliz porque os quatro estão credenciados hoje. Respeita. Vamos mostrar pra vocês o caminho. As ways. Ah, então você conhece todos os caminhos. Conheço. Já sou de casa. Porém, hoje é um dia muito especial para Caio Teixeira, que está como? Lock and Run. O homem vai ver o vestiário hoje. Tão sempre que os caras ganharem hoje esse par, né? É, pra tá um clima melhor, mano. Ontem tava complicado, hein. Ó, bora descer lá que a gente tá com acesso, é? Bora pra frente aí. This way. Here we go. Ih, mano. This way. Other way. Esse guia aí, hein? Ah, mas eu fui por lá. Aqui é a diferença, né, da arena de beisebol. Aqui é aconchegante, aqui é quentinha. Nossa, gostosinho. Ô, Igão, velho. Pra mim é tudo igual, pô. Pô, cabe um carro aqui. Cabe. Não, não se acostume com isso, porque isso não é normal. É só o Naistrada que te traz, mano. Não vai achando que qualquer conteúdozinho aí não, tu tá vendo, tu traz isso. Até porque isso aqui é a última coisa que a NBA quer mostrar. O coração que faz acontecer, né? Esse aqui é o maior do Naistrada, mano. Não, e esse acesso é... Esse acesso é mais cedo que a gente tem, né? Então, tipo, não tá ainda no clima de jogo. A galera tá mais descontraída, pá. Tá chegando, chegando mesmo. É, pô. Inclusive os jogadores. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Rapaziada, hoje é a noite do ABCU, que são as universidades historicamente negras. Um grupo de universidades que aceitavam os alunos negros, né? Todo dia 23, a NBA faz essa noite aí em homenagem a essas universidades. Tem até evento. Por exemplo, no All Star Game, né? Tem jogo das universidades que são da ABCU, né? Então, hoje vai ser a noite do ABCU. E é muito bacana. Já tô vendo até a galera com as camisetas também. Da hora demais, mano. Aí, ó. O sino que bate antes do jogo já fica bem aqui, ó. Que aí ele já entra... Ai! É que a gente tá indo pra quadra, né? Eeeeeeand now, ladies and gentlemen. Bora bater na mão da galera, aí vai ignorado. Com certeza. Eu não vou nem tentar. Pra criancinha te ignorar. E aí, e aí, e aí. O que é, o que é, o que é? O que é? O que é? Daqui de baixo é diferenciada mesmo. Aham. Ó, os caras já estão aqui já, ó. Os cruz. Mano, os caras estão aqui agora, velho. Que horas são? Falta uma hora em pouca. Eles jogaram ontem, tá? O Cleveland também. E outra cidade. Não, então tipo, se falta uma, os caras chegam aqui duas horas antes e tá aqui, ó. Mano, eu ainda quero realizar o sonho de assistir daqui. Deve ser uma loucura. Deve ouvir tudo. E aí. Darius Garland ali, ó. Acessando as redes sociais, vendo o que a galera tá falando. Brincadeira. Com certeza tá vendo as jogadas, né? Vendo o que ele pode fazer no jogo, o que ele vai fazer. Lendo o adversário também, né? Ele joga demais, o Darius Garland, mano. Joga demais. Tamanho do móvel, pô. Ah, como é bom poder transitar sem medo, né? Dos limites da arena. É só ir. Quem tá aqui atrás também, José Calderon, tá? Lenda. Espanhol. Quem sabe, sabe. Lenda. Apaziada, eu tô todo de preto hoje. Tem que tá caracterizado de Sixers, né mano? Eu vou levar uma dessa aqui. Eu amei esse macaquinho, porra. Que isso? Macaquinho vovô. Macaquinho vovô. Macaquinho vovô. Mamaquinho vovô. Mamaquinho vovô. Então leva ela, irmão. Aqui ninguém me passa a vontade, meu irmão. Então vamos. Ah, e a gente foi no mercado, ó. Que essa camisa aqui é inspirada. É um mercadão de... Mercadão da broderagem? É, é um mercadão da broderagem. Fui lá com o DPC. É bonito tipo o... A placa, ó. É tipo com esse LED aqui também. É um vermelho vermelho. Não é aquele vermelho. É um vermelho. Sabe uma coisa da hora? O meu tamanho é o meu tamanho de ligão. A gente usa o mesmo tamanho. Você tá da D-XL? Ah, não. E você, você tem que levar ela pra isso. Já tá no teu corpo, já. Já é teu. Let's go! Tamo de volta! Bora, hoje vai dar cinco, senhor. Mano, a galera é de fila. Já zoa a introdução dos caras, já, pô. Ring the bell! Oh. Salmo de volta! schonеры Henrique, transmitter eeh, pô. only, dois ele a fazer de cinch. Ai! assessedão, seizão, a todos. Ai, ai! Isso aí é embaçado, hein? Darlan! A gente tá atacado! Nossa, tem que vir, essa temporada tem que vir! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus do céu! Passa aqui do lado! Ai, ai, ai! Vai vir, vai vir! Ei, ei! Ó, 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 ó! Pega ai! Ai, ai! E o Caio foi, mano? Eu nunca mais, eu nunca mais tenho, meu Deus do céu! Só que agora o jogo virou, meu irmão! Agora nós que vamos jogar a camiseta pra galera! Chegou o momento! O quarteto fantástico voltou! Peraí em cima, hein? Peraí em cima, hein? Olha, vai barulho, vai barulho! Peraí em cima! Peraí em cima! Você tem que pegar uma pra você! Moleque, olha isso, pô! Tá maluco, filho! Estamos ficando profissional nisso aí, velho! Ó, Caio, você não pegou uma, não deu pra roubar, né? Só uma, só ganhei uma pra jogar, pô! É mais legal jogar do que jogar! Foi zica, foi zica, foi zica! Fizemos parte do show, ok? Isso é NBA, papai! Meu clipudo tá ganhando também! Mano, o homem tá vendo o jogo do Clippers! O cara é Clippers demais! O que que aconteceu? Olha o que o DPS fez com esse moleque! É a que mais cresce, é a que mais cresce! Bora, 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 mano! Buddy Hill automático! Vamos sair de vitória daqui! É Dagger! É Dagger! É Dagger! É Dagger! É Dagger! Vamos, pô! Vamos! Ó, eu tô aqui, pai, ó! Vai pro Jordan! Caiô! Ô! I'm so sorry! Rapaziada, aqui acabou a vitória do Sixers! Jogamos bem hoje! O Climinha deve tá melhor lá agora no vestiário, porque ontem tava difícil! Mostra pra gente aí, Caio! É com você, bebê! Vai lá, Caesa! E agora eu estou aqui pelos acessos do Wells Fargo! Aqui eu nunca vi antes, hein! Sala de press conference! Vamos ver como é que tá aqui! Geral esperando já, mas eu quero aqui, ó! Eu tenho aquele acessozinho aqui, ó! Locker Room! Um diazinho! Ahhhh! Vamo lá, né! Hoje o Sixers ganhou, o clima vai tá com? Mais agradável! Olha quem tá aqui atrás! Não sei se a minha câmera vai poder mostrar, mas é o homem! Porque eu não posso falar o nome dele também, porque ele tá bem atrás de mim! Ó, vai passar aqui na minha frente agora! Agora eu posso falar o nome dele, o Carys Lover, pô! Tá maluco, mano! Olha quem tá na minha frente! Vem que brinca! Nossa! Que coisa! Game Ball, tá, família? Game Ball pra vocês! Nossa, ela é muito diferente! Ai, meu coração! Isso aqui é por onde passam os jogadores do Sixers, antes e depois de todo o jogo! A gente já sai aqui, ó, e aí a quadra, que loucura, família, que loucura, não dá, não dá, não dá pra assimilar as coisas que acontecem, meu deus do céu, agora bateu nervosismo, pô, eu vou entrar no vestiário do síntese aí, mano, como é que tu não ficou nervoso aqui, mano, se bem que ele falou que ele ficou um pouquinho nervoso, né, ó, gritaria, 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 pô, mano, tá geral de toalha, mano, é só entrar, ó, os brabo aí, mano, só tem eu aqui, com os caras, comemorando a vitória, eu vou comemorar com eles, pô, nossa, o vestiário é bonito, hein. Mano, isso aqui tá muito bom, mano, os caras acabaram de sair do jogo, estão indo tomar banho, trocar de roupa, resenhando, e eu tô aqui, ó, juro que eu não sabia que era assim que rolavam as coisas, mano, mano, é muito, é muito estranho de eu chegar pra puxar um papo com um cara num momento tão, posso dizer, talvez íntimo, tá ligado? Eu me sinto, eu sinto que eu tô fazendo algo estranho, mano, algo errado, mas eu não tô, eu tô liberado pra isso, vou trocar uma ideia com ele, vai. Ai, coragem, pai, coragem, coragem, coragem. Vou, vou. Eu, buddy, excuse me, bro, você acha se eu tiver uma palavra rápida? O que é isso que eu vou fazer? Pô, buddy, huge, pô, buddy, huge. Um, we're with NBA Brazil, and we actually... Brazil. Take me with you. You got, bro, but the Bahamas is nice, too. It's a tough competition. Bahamas and Brazil. Both, Bahamas 2-4-2 is nice, but I wanna go Brazil, too. You gotta go. We actually visited Philly. Uh, it's our first time here. I have my boys with me, but they're not here right now. First time, yes, you get the first win, that's good. Great luck. Yes, sir, we were here last night, so I'm glad, I'm glad you guys picked it up. You got Sunday, too? Uh, no, no, we actually had it in a different place now. I just wanted to know, um, how's your experience so far here in Philly? Just got here, already starting, how has it been the whole experience for you? You know, it's adjusting, you know, wrestling with players, just playing with style. You know, it's taking it all day by day and just learning, you know, the terminology. You know, NBA and NBA, we all run similar sets with, like, the terminology and, like, defense and schemes, and, like, it's really the biggest issue, you know, and I want to figure out how to do that and, like, talk and communicate and everybody stay together and, uh, play basketball right But wait, I think everything falls in the right place. Cool, cool. Congrats on the way, man. Appreciate it. Thank you. How are you? Brazil! Brazil! It's Buddy Hilt, man. That's crazy. Wait, try to talk with Obama, man. Obama is my partner. You mind if you get a quick word, bro? I gotta do some treatment stuff, but... No problem, man. Thank you. Cam, excuse me, man. You mind if I get a quick word? Uh, 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 we're gonna go like that. Oh, alright. Appreciate it. Thank you, man. O homem vai pra... Coletiva de imprensa. Nossa, a estilera do homem. Essa jaquete ainda da Supreme aí, meu câmera aqui ia gostar, hein? Fala tudo. Essa jaquete... Ah, eu sou quase do tamanho dele, hein, pô. Com o Tyrese, vocês viram, com o Payne a gente não pôde falar, e com o Tyrese a gente principalmente pra gente pôde falar. Tipo, se eu chegar ali e perguntar pra ele, ele vai fazer que nem o que o Payne fez. Ele vai olhar pro tipo, pro assessor da vida e vai falar, ó, ele já falou lá na coletiva. Então, quem teve coletiva, você não tem acesso no vestiário. Faz sentido? Ai, meu coração tá batendo forte, mano. Vocês têm noção do que é isso aqui? Pô, deixa o like se tu não deixou o like ainda, vai. Fala sério, mano. Seguinte, minha família. O Boboba foi fazer a recovery, saiu com uma marmita desse tamanho. E a gente não pode ficar aqui, por mais que eu quisesse ficar aqui até virar a noite. Não dá. Temos que ir. Ai, meu coração. Eu sigo aqui porque a galera de Cleveland ainda está aqui. Acabei de ver o Donovan Mitchell, quem tá atrás de mim. Jared Allen. Passar ali de cantinho, de cantinho. Só pra vocês verem o homem, resenhando. Ai, já aproveita essa ambulância aqui e me leva pra casa que eu tô passando mal. Yes sir, família. Estamos aqui de novo. Seguimos em Philadelphia no Uno DPC. E agora chegou a nossa hora de hoops. Ai, tem que ter, né mano? Toda cidade tem que ter um joguinho, uma baguncinha. Essa aqui é famosa. É ela. É, ela é uma das quadras mais clássicas da cidade. Nesse parque aqui, Roberto Clemente, que foi o quê que aconteceu aqui, meu padrinho? Aqui, rapaziada. Simplesmente aconteceu a abertura de Um Maluco no Pedaço. Das séries mais marcantes, né? Pra uma geração aí. Com certeza. E agora a gente vai ter o privilégio de jogar na quadra Do Maluco no Pedaço. E completar mais uma na checklist, né mano? Com certeza. E a gente tá fazendo o caminho contrário do Smith, né? Porque ele foi expulso daqui e foi pra Bel Air. Foi pra Califórnia. A gente tava lá em Bel Air. Tamo vindo pra cá. Só que a gente não foi expulso lá não, tá? Então vamo lá, família. Tá menos frio aqui em Fuladéu. Tô até de shortinho, pô. Já quero a nossa pelota. Joga a pelota. Ei! Ei! Nossa, é aquela que não tem o DPC. Tabela de madeira. Não tem nem marcação. Descascando. Olha aqui. Essa é a clássica. Ah, mas é isso que a gente quer, pô. Tamo em Filadélfia pra jogar em quadrazinha bonita. Isso aí a gente vai lá na Areia do Filadélfia e vê, né? E se você tá curioso, vai aí e bota aí Abertura de Um Maluco no Pedaço. E assiste. Você vai ver que é essa quadra aqui, ó. Com esse background aqui, exatamente, ó. Essa escolinha aqui de fundo. E aqui tá sentada a rapaziada, né? É? Que expulsou ele. É, porque ele tava meio que aqui assim. Aí ele vai e bate bola. Aí ele vira. Aí ele faz um negocinho lá. Passa aqui. Gira no dedo. E joga o coisa. Aí a bolinha vai pingando pra lá, assim. Onde que a gente joga, então? O alho de lá, o alho tá caindo. Real. Uma besteirinha a mais. Tô pronto, hein? Tô pronto, hein? Always ready. Rapaziada, vai rolar aqui agora o Three Point Contest na estrada. Certo, mano. Cinco cantos aqui, ó. Na zona morta. O famoso X, né? Daqui da frente e zona morta. Três arremesos em cada spot. Quinze no total. Enquanto um arremessa o outro pega o rebote. Vamos ver quem sai. O rei de Philadelphia nas bolas de três. E aí depois o nosso X1zinho só pra brincar. Chega de enrolação, meu mano. Tu quer começar? Só uma coisinha, rapaziada. Likezera, tá? Comentário aí também, certo? Tudo bem que falar. Vem com nós. Três, dois, um, valendo! Ready? Go! Ferra a bola. Cai bola. Cai bola! Meu padrinho. Voltei pro meu spot. Nossa Senhora. O ar aqui é diferente, hein? Qual é o Smith? Tem que dar umas aulas, mano. Quantas? Três. É a última daqui. Mais uma. Mais uma. Agora eu peguei o jeito. É a última. Tá bom. Cinco de quinze. Tá ok, pô. Ready? Go! Segunda. Ih! Zero e três. Amasso. Nossa, errei. Cliquei a caixa, ó. Caixa. Ai! Quando eu tava aí também, eu tava com um ou dois. Caraca, velho! Caiu. Um! Existe um mundo, hein? Ah! Caiu! Ah! Que que é isso? Que que é isso? Ah! Se tu errar essa, acabou. Caiu! Aí no final ele mete três seguidas, olha lá. Brincadeira um negócio desse? Rapaziada, agora chegou a hora do x1. Só que esse vai ser diferente, mano. É, tamo na terra aqui de bons jogadores de basquete, Philadelphia, muitos Hoopers saem daqui. Então a gente vai fazer o x1 de Hooper. Mas você só tem três dribles. Ah, não tem rebote. Você tem que driblar com consciência, né? Que tranquilo. Olhando. É, mano. Pum, pum, pum. Atacar. Vamos fazer de cinco cestas? Cinco cestas, isso. Tudo vale um. Three dribbles! Aqui é legal, hein? Mas aí você pode arrebentar. Opa! Opa! Acho que tem um balde. Três dribbles é complicado, filho. Ah! Ai, bola! Que isso, mano? Ai! Ai, perdi a bola! E aí, PC? Ai! Mid-range de velho. Se você joga assim é muito chato, mano. Muito espaço. Nossa! Bota o replay. Bota o replay, bota o replay. Muito espaço. Nossa! Três dribbles é embaçado. Já que é três dribbles, vamos três pontos, então. Que aí fica tudo três. Tá um a zero pra você já, né, safado? Não adianta tu se alegrar, não, filho. Demora muito, irmão! Segue o flash. Obrigado. Um a um. Pra que é basquete bonito, vai assistir NBA. Aqui é na estrada. Aqui é entretenimento. Ai... Ai, bola! Bola! Aí é ganchinho de lei, ó. Aí na tabelinha ainda, safada. Tô fazendo um jogo de véia, um jogo de véia. Ele perdeu a chance dele, família. Eita! Ah, não, é a tabela! A tabela de madeira tá de sacanagem, mano. Ah, mas é isso que a gente quer, pô. Tô indo em Filadélfia pra jogar em quadrazinha bonita, isso aí a gente vai lá no Maranhão do Filadélfia e ver, né? Chips! Ai, mano! Nossa! Tem que gritar quando for assim, pô. O tabela de madeira tá de sacanagem, mano. Tabelada horrível! Quem fizer ganha? Isso! Tchau! Ixi, o cara foi embora, véi. Caiu ou não caiu? Não. Sério? Sério. O Brasil tá de prova aí. O barulho foi bom, hein? Tchau! O Brasil tá de prova. Ah, mano! Mentira! Tchau! Tchau! Aleluia! Tchau! 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 Ai, mano! Pô, bom demais só de ter jogado aqui com o DPC já vale, mano. Que arinho complicado, hein, família. Mano, olha a grossura desse ar. Na moral. E, de novo, quer basquete bonito, vai ver a NBA. Aqui é entretenimento, né, mano? Que é one on one, véi. Esqueça. Vamos arrelaçar mais um pouquinho, vai. Só pra gente, pô... Quando que eu vou voltar aqui de novo? Nunca! Pô, não entra. Vai ser isso mesmo. Pô, não entra. Vai ser isso mesmo. você pode mais você é bom nisso em cara eu pensei que será com as bolas grandes chegamos na capital chegamos em washington disse que tem bom aqui de fazer o seu gosto eu nunca vim aqui na minha vida e nunca achei que estaria aqui na minha vida tem o washington wizards é onde está o presidente né pai tem caiu kuzma tem jordan poe a gente vai ver a casa branca vai provavelmente mas olha eu acho que é uma cidade bem bonita é uma cidade bem bonita bem diferente a capital dos estados unidos mas agora tem a prova do mvp tem acabou a minha mordomia pode sentar todo mundo aí que é um quem sou eu sou eu sobre o na estrada sobre o na estrada exatamente e só pode responder sim ou não sim ou não vai vai fazer a pergunta ea pessoa só pode ficar eu sou um homem não entendeu de quem acertar primeiro vai ser o líder vai ter você vai entender conforme vai rolando conforme vai rolando você vai entender melhor todo mundo com uma personalidade ou algo do tipo na ea gente tem que fazer perguntas só pode responder com sim ou não cada um tem três chutes né se gastar os três chutes de começo já era já era vai perder começa caiu tá eu jogo no philadelphia 76 não eu sou um jogador não eu sou um ser humano sim eu sou um humano sim eu sou um jogador não eu trabalho com basquete sim você tem um tempo eu trabalho com basquete sim eu sou um jogador sim eu sou um mascote não não você não sou um mascote não sou jogador eu sou um técnico não eu sou um jogador não peraí não 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 eu sou da conferência oeste eu sou um dos quatro participantes na estrada não eu eu sou um mascote sim filha da mãe minha reação foi nada a ver por eu sou do basquete mas eu não sou jogador era aposentado não e agora se ele não é jogador não tem como ele ter aposentado não faça uma pergunta melhor homem é homem sim eu sou do lado leste eu estava no all-star estava sim aí ó já tá fui lá eu não sei o que perguntar mano eu sou uma comida não mano que botaram na minha testa mano não faço idéia eu sou um animal das montanhas não não eu sou artista sim tipei não já perdeu um chute eu sou americano sim sim não é jogador não é jogador não é moleque não tem mais o que eu perguntar aí sim você perguntou se era ser humano não nem perguntei é o mito por isso que você pode ser humano não e não é um mascote eu sou uma ave não caraca mano eu sou um cantor não não eu sou americano estava no all-star e eu sou do lado leste tá do leste do mapa eu fui me vip não eu sou uma cidade não eu estava no all-star game sim estava eu sou brasileiro sim sim americano lá do leste estava no all-star eu jogo no indiana não eu sou uma marca não é muito mais que isso eu estava no nba crossover sim matou para mim não quer chutar no chute eu tô entre nós aqui sim eu sou Caio não agora sou eu eu tava no cartaz gigantesco você aceitado não pá não não você quer um bus eu vou perguntar um e chutar pergunta eu sou um veículo sim sim o moto roper só podia ser isso eu ia chutar o dpc eu ia chutar o dpc era minha próxima chuta meu parceiro que cagado você não chutou pra ele não né não tô prado foi soprado foi soprado cara eu ganhei os três em mim prima você tá se achando não tô me achando eu tô na cagada mano tô na cagada mano vai jogar o que vai escolher o que mano nossa que raiva eu não vou ser vacilão tá ligado eu vou ficar na eu vou ficar na beliche que eu fiquei nos dois mais legais até agora olha o mvp humildade você viu o que é isso o igão cara tá bravo mano que você ganha tô nada tô jogando aqui ó o igão o igão o dpc tu fica ali em cima que tinha gostado na primeira temporada boa boa demorou o igão fica lá eu tô habituado com a beliche juro por Deus a belichinha agora tem tv tá suave então é todo mundo de casa é isso mas vamos lá né chegamos em washington família o que será que vem por aí acho que vai rolar uma paradinha mano presente do washington isa tamo no camarote do presidente irmão o na estrada na casa branca eu achava que era maior mano o que se é rar é chiquinha né se é rar que que dá aqui o a e Vamo! Vamo! Chica e Dagen!